A gente é Raquel da Educação Canina, estou aqui para a gente bater um papo sério sobre os ditos comunicadores de animais, sei lá como é que eles se chamam, e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esses vídeos que rolaram aí de ontem para hoje. Muita gente viu, muita gente está compartilhando isso, muita gente está falando sobre esse assunto, e eu acho importante a gente sentar aqui e ter um papo sério em relação a isso, porque isso é muito mais sério do que vocês imaginam, tá? Isso significa que a gente está vivendo um mundo muito mais perigoso, e como eu falei um pouquinho mais cedo nos stories hoje, eu sabia que a gente ia chegar eventualmente nesse ponto, eu só não sabia que a gente ia chegar tão rápido, eu falei brincando, mas é verdade, eu não achava que eu ia viver para ver esse dia, o dia em que a gente ia ver um nível desse de loucura ser vendido como realidade, e eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o porquê a gente está nesse estágio. Eu venho falando para vocês há muito tempo sobre o estado do adestramento no Brasil, e novamente eu faço bastante analogias e falo que isso não tem a ver só com o adestramento, isso é um problema humano, isso é um problema muito sério, e a gente brinca e tudo mais, mas a realidade é a coisa está feia, gente, a coisa está feia mesmo, tá? Quando eu recebi esse vídeo ontem, várias pessoas me mandaram esse vídeo, acho que todo mundo sabe do que eu estou falando aqui, quem não sabe me avisa, mas quando eu recebi esse vídeo e eu vi pela primeira vez, eu falei, a gente chegou talvez no fundo do poço, eu não sei se dá para descer mais do que isso se a gente falar só de adestramento, mas esse vídeo em si, ele mostra para vocês, eu acho que se todo mundo tinha dificuldade de entender onde é que nós estamos, e por que isso é tão grave, e por que eu faço tanta analogia com o comportamento humano, se a gente precisa materializar um exemplo de que isso é um problema humano, está aí nesse vídeo, está nesse exemplo. Eu não sei quem essa pessoa nunca tinha visto na vida, não sei nem o nome, mas você colocar uma argumentação dessa em público, com pessoas assistindo, vendo, e eu não sei quem estava ali nessas lives e viu, você provavelmente deve ter pessoas que concordaram com aquilo ali, Natasha não sabe que vídeo, você vai ver já já, Natasha, eu postei algumas coisas aí nos stories anteriores, basicamente é uma médica da veterinária que se auto-intitula comunicadora de cães, isso não é novo, tá gente, isso não é novo, já tem alguns anos que isso existe, e para todo mundo que gosta de dizer que a Europa é um lugar com as melhores referências de adestramento, isso vem de lá, tá, só para deixar claro aí para vocês, basicamente esse é um formato de trabalho onde algumas pessoas que são médicos veterinários, que no caso é ela e outras não, que estão vendendo aí a ideia de que você pode resolver problemas de comportamento dos cães conversando, é quase que o que existia na minha época quando eu era criança, das cartomantes e ciganas na praia, a pessoa que lê seu futuro, é mais ou menos isso, tá, num outro patamar agora, trazendo isso para um patamar de comportamento humano, então os vídeos que você vai ver rolar aí, são vídeos de pedaços de uma live que essa mulher fez com outras pessoas, e vídeos dela mesma vendendo esse serviço, que é você ir na casa da pessoa, a pessoa sentar, a pessoa fala sobre o problema do cachorro, e ela vai conversar com o cachorro, literalmente é isso que ela diz no vídeo, tá, ela dá dois exemplos de que ela já conversou com formigas, que ela já conversou com cachorros, e ela tem uma habilidade natural de ouvir o que o animal diz, e não precisa teoricamente, quer dizer, não sei o que vem depois, né, mas basicamente ela disse que isso já faz parte de um tratamento, por que que isso é tão grave, né, e por que que a gente, muita gente, vocês vão ver, tem bastante gente repostando partes desse vídeo, mostrando a argumentação, tem muita brincadeira envolvida no que está sendo mostrado aí, mas ela acredita mesmo, viu, Lorena, acredita, porque isso é como eu falei, isso não é novo, tá, todo mundo que está vendo isso agora, tem muita gente até que se confundiu, achou que isso era uma brincadeira, que isso era uma piada, mas não é, tá, isso é, ela é isso, ela que falou que o cachorro comia pedras é isso porque gosta, isso não é novo, isso já existe há bastante tempo, tá, mas isso está sendo proliferado agora com mais frequência, porque agora as pessoas estão mais prontas para receber isso, infelizmente, as pessoas estão ouvindo esse tipo de argumentação, então, porque isso agora é confortável, de novo, se vocês pensarem na questão humana, de quanto, de algumas décadas para cá, vamos lá, nós deixamos de ser uma sociedade que enfrenta problema e passamos a ser uma sociedade que foge dos problemas, nós deixamos de ser pessoas que procuramos soluções e passamos a procurar conforto, então, isso foi facilmente transicionado, introduzido no universo do adestramento como a solução mais confortável, eu não sei se, há um tempo atrás, eu me lembro exatamente quanto tempo atrás, eu participei de um debate online com muitos positivistas e outras pessoas de outras categorias também, e a gente chegou a tocar um pouco nessas discussões, e porque eu expus esse debate, essas pessoas entraram no YouTube, pediram para derrubar esse vídeo, mas eu tenho esse vídeo em outra plataforma, quem quiser me manda uma mensagem, eu mando esse vídeo para vocês, o som não está tão bom, mas vocês vão ouvir coisas tão loucas quanto, isso já tem um certo tempo, as pessoas não querem mais aceitar a realidade, é como se a gente fosse colocado num arredoma, sempre sendo hiperprotegido de qualquer situação de estresse, qualquer situação de adversidade, qualquer situação de desacordo, e o ser humano perdeu a habilidade completa de raciocínio lógico, se tem uma conclusão que a gente tem que chegar vendo isso, um vídeo como esse, os vídeos dessa pessoa que estão rolando por aí, vocês vão enxergar isso, o fato de a gente viver numa era onde uma pessoa oferece isso publicamente, fala sobre isso numa live publicamente, como se isso fosse uma realidade, mostra o quão longe da lógica a gente está, o quão distante a gente está de uma situação de racionalidade, é como se a gente quisesse identificar no cachorro emoções, esse é o famoso papinho da emoção, que eu falo para vocês tomarem cuidado com isso há anos, há muito tempo eu falo que isso é um terreno perigoso, e todo mundo que começou gradativamente a ler artigos sobre a emoção de cachorro, o cachorro realmente sente emoção, o cachorro sente isso, o cachorro sente aquilo, isso foi uma preparação, foi um cenário, foi preparar vocês para esse momento de agora, de vocês aceitarem isso como uma realidade, aceitar nós como seres humanos, seres de intelecto, aceitarmos que um profissional, escondido atrás, escondido não, mascarado por trás de um diploma da área médica, vai vender isso para vocês como uma solução, eu acho que todos os veterinários que se prezam, deveriam ter vergonha de ter uma pessoa assim na classe, e uma pessoa assim, com certeza vai falar para vocês, de estudos científicos que vieram da Europa, e comprovaram que você pode conversar com o animal, é tão fora da curva, da normalidade, que as mesmas pessoas, no debate que eu participei, eu escutei essas pessoas falarem para mim que era um absurdo eu pedir para um cachorro sentar ou deitar do meu lado no restaurante, porque o cachorro não tinha habilidade cognitiva para entender que ele poderia ser corrigido, essas pessoas que dizem que o cachorro não tem essa habilidade, hoje estão colocando para vocês aí uma proposta de que o cachorro pode não só, ele não entende correção, ele não tem habilidade cognitiva para entender correção, mas ele pode conversar com você, isso ele pode fazer, ele tem essa habilidade, ele tem intelecto para isso, para argumentar, para discorrer e dar respostas, olha o quão louco você tem que ser, você tem que ser uma pessoa completamente louca para escutar um argumento desse e achar que isso é uma realidade, e se a gente trouxesse para um argumento mais suave, seria a pessoa ter que estar tão amedrontada, tão disposta a fugir da possibilidade de ter que trabalhar o cachorro dela de verdade, então a única coisa que faz com que ela se convença que ela está fazendo alguma coisa de útil ali é contratar uma pessoa que vai chegar na sua casa e vai falar assim, peraí que eu vou conversar com as formigas que estão no seu banheiro, deixa eu conversar com o seu cachorro que come pedra e no final, se ele me disser que ele gosta, você vai ter que aceitar, é a mesma coisa que foi feita com as crianças, a mesma coisa que tem sido feita com os adultos constantemente, hoje ninguém quer mais lidar com dificuldade, ninguém quer lidar com um momento de estresse, de incerteza, de ansiedade, qual que é a primeira saída para todo mundo? Remédio já, né? Então essa turminha da conversa com as formigas é a turminha que vai tentar dessa forma, depois vai dar remédio e assim vai. Eu falei há muito tempo atrás, eu venho falando isso para vocês há muito tempo atrás, que o plano é a extinção do cão do amásco urbano, o plano é ninguém ter mais cachorro, porque eles vão colocar vocês numa condição onde só loucura vai permitir que você tenha um animal, porque a única alternativa que você vai ter de ajustar o comportamento de um animal na sua casa é conversando com ele. E quem acredita nisso precisa de ajuda. Pessoal, de verdade. Eu falei brincando hoje mais cedo nos stories que eu vou sair do adestramento, mas parte disso não é brincadeira. Eu acho que a necessidade do mercado hoje está realmente em a gente trazer e tentar resgatar para a realidade o resto de pessoas sãs que ainda existem no mundo. A gente está caminhando para um precipício perigoso demais, cara. Para mim, um profissional como esse que se apresenta na internet, vendendo isso como solução, ter audiência e ter gente achando isso bonito, isso mostra que com o fundo no poço a gente está. E como as pessoas realmente precisam de ajuda. Eu tenho só pena dos cachorros que têm que viver num universo humano como esse, onde as pessoas estão tão longe da realidade que elas não sabem mais identificar um discurso insano como esse. É brincadeira, todo mundo fez bastante brincadeira aí, vocês ainda vão ver, provavelmente esses vídeos vão rolar a semana inteira aí para vocês que estão no Instagram e em todas as outras plataformas. Mas se vocês perceberem de onde isso veio, isso gradativamente ao longo dos anos vem de todos os memes, de todas as brincadeirinhas que as pessoas sempre fizeram na internet, de todas as coisas que parecem ser um pouquinho mais simples, aqueles videozinhos de aqueles videozinhos de olha, o cachorro está sorrindo, o cachorro está com roupinha de bailarina, o cachorro está com sapatilha, o cachorro está fantasiado no carnaval. Tudo começa aí, tá, gente? Eu acho que muita gente às vezes tem dificuldade, muitos de vocês me acham muito extremista em vários aspectos, mas não é isso. É que eu sei identificar onde as coisas começam. E quando você começa a romantizar a vida do cachorro, a coisa vai muito longe, tá? Tudo isso começou há mais de uma década atrás com roupinhas de cachorro, lacinhos para cachorro, com as caminhas de 500 reais, com as joias para cachorro, o carrinho de bebê para cachorro, com os parquinhos para cachorro, as escolinhas para cachorro, né? Você foi transicionando, você foi desconstruindo a visão do animal e transformando ele no que hoje fica muito mais fácil. Imagina, se você aceita tudo isso que foi vendido no passado, se você aceita um cachorro no carrinho de bebê, por que você não vai aceitar uma conversa com o cachorro? Se você aceita que cachorro tem ciúmes, por que você não vai aceitar uma conversa com o cachorro? Se você aceita levar seu cachorro para um exame médico com a roupa de bailarina, por que você não vai aceitar conversar com o cachorro? Quantas vezes eu já fui, porque eu tive meu barcelão de zinco, que teve muito problema de saúde, eu já andei muito em clínica veterinária, em hospital veterinário, quantas vezes eu levei ele para fazer exames e eu vi os próprios técnicos da clínica falarem, converse com ele, mãe. Eu não sou mãe de cachorro, ninguém é, nenhum cachorro nasceu da minha barriga. E a gente é outra espécie, o cachorro é meu, mas eu não sou mãe dele, segundo, eu não tenho que conversar com ele. Ele está no exame, eu não tenho que conversar com o cachorro, eu tenho que manter ele estável. O discurso já é errado, e parece ser tudo muito leve, mas não é. Todo discurso que leva o cachorro para uma condição diferente do que a espécie dele é, é um discurso prejudicial, e infelizmente muitos de nós compartilhamos muitas dessas bobagens o tempo todo, porque é um tom de brincadeira, porque é engraçado, mas tudo isso contribui para o lugar onde a gente chegou hoje. Que é num vídeo como esse. Para muita gente foi muito assustador ver isso, e ver essa moça falar com tanta naturalidade que ela conversou com as formigas, para as formigas saírem do banheiro, e ela falou com tanta naturalidade que ela ouviu a explicação de um cachorro que come pedra. Só que a realidade é, todos nós aqui temos uma parcela de culpa em relação a isso. Toda vez que a gente compartilha um vídeo de um cachorro que está rosnando para alguém com os dentes para fora, e a pessoa fala, olha que bonitinho ele sorrindo, a gente está compartilhando isso. A gente contribuiu para isso na última década. Todos nós somos culpados. Ver isso com indignação é importante, porque isso significa que a gente ainda tem um resquício de sanidade. Mas talvez seja o grande alerta da gente prestar atenção um pouco mais nisso. Eu tenho certeza, e assim, eu acho que um ponto importante para a gente discutir aqui é cuidado com nomes, cuidado com títulos. Muitos de vocês gostam de títulos. Fulano tem tal profissão, diploma disso, formado, veterinário, biólogo, zootecnista, e tal, 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 tal. Título não quer dizer nada. Título não é igual a intelecto e eficácia. Muito pelo contrário nos dias de hoje, tá? Tá cheio de gente com títulos e nomes e diplomas na parede falando o que essa moça falou, tá? Então cuidado com isso aí, porque isso tem uma outra veia perigosa aí, que as pessoas acham que título garante alguma coisa. Então, o paralelo aqui é para toda turminha que sempre achou que regulamentar o adestramento seria a solução. É essa pessoa aí, viu? É gente que nem ela aí, que é regulamentada, né? Todo mundo diz que é assim, que o adestramento é uma bagunça, que não é regulamentado. Essa daí é regulamentada. E agora? Então cuidado com o que vocês pedem, tá? Eu nunca fui a favor desse formato, dessa ideia de que o título te garante nada. Título não garante nada para ninguém. Não só no adestramento, mas em nenhuma outra profissão. Tá cheio de gente com formação, pós-graduação, PhD, mestrado e doutorado, que são completos e imbecis, que estão levando todo mundo para o precipício todos os dias. Então prestem muita atenção em relação a isso. Prestem muita atenção no tipo de movimento que vocês apoiam. Porque agora não é mais um pé de chinelo falando bobagem na internet, não. Agora é uma pessoa com registro federal, que está aí para representar a classe da medicina veterinária, falando uma loucura dessa. Então quem acha que título garante alguma coisa? Cuidado. Bom senso, gente. Bom senso. Ainda somos a espécie de intelecto maior nessa terra. Ou a gente usa isso agora, ou esquece o adestramento. Esquece. Adestramento e qualquer outra coisa que faça sentido. Porque para mim é assustador ver que tinham pessoas ali apoiando esse movimento, apoiando esse formato de trabalho que eu falo. E repito, não é novo. Isso começou na Europa e não começou agora. Tem muita gente vendendo isso. Para quem não sabe, o termo comportamentalista veio de behaviorist, que na Europa são essas pessoas aí. Esse tipo de charlatanismo aí que acontece há muito tempo lá. São pessoas com diploma que atravessaram o limite da profissão médica para a profissão de treinamento de cães. Entraram na esfera de comportamento canino com essa premissa de falar de emoção de cachorro, de falar que o cachorro sente, o cachorro no coitadinho, vamos conversar e vamos dar remédio. Então, tomem cuidado com quem vocês... Em cima de quem vocês estão jogando confete. E tomem cuidado para essa corrida maluca que vocês acham que regulamentar a profissão faz toda a diferença. Por isso que eu nunca fui a favor de nada disso e nunca você. O profissional, ele se mostra pelo que ele faz todo dia. Então, pelo que ele mostra todo dia, pelo que ele constrói todo dia, com lógica, tá? Com lógica. Então, tem gente por aí que vai, de verdade, fazer vocês acreditarem nesse universo dos unicórnios mesmo, tá? Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso daí. Muita atenção mesmo. Pessoas como ela estão ganhando dinheiro, estão colocando as pessoas para baixo. A última live que eu falei aqui, eu falei sobre isso. Quando você entra na casa de uma pessoa com essa proposta e você chega para a pessoa e fala que a sua alternativa é sentar ali e conversar com os animais que tem na casa dela, essa pessoa está tratando você como se você fosse um imbecil. Ela está tratando você... Ela está pedindo para você pegar o seu lado intelectual, tá? E colocar na gaveta e se comportar como se você fosse o animal irracional do discurso da casa, tá? Então, cuidado! Eu falei isso na live anterior. Esse movimento novo é um movimento que faz vocês acreditarem que vocês são os inaptos, os irracionais da equação e que o animal de formiga, qualquer um deles aí, são os animais que vão dizer como você vai se comportar. E o animal que diz para um profissional que gosta de comer pedra é você que tem que lidar com isso. Você que aceite, você que lute para viver com o animal que gosta de fazer isso. Isso é insanidade mental e, há 30 anos atrás, essas pessoas estariam na ala psiquiátrica do primeiro hospital mais próximo. Hoje, elas são na internet vistas como pessoas maravilhosas que são super delicadas e têm um tratamento com os cachorros diferenciados quando, na verdade, elas não têm. Isso, o nome disso é trambique, tá? O nome disso é trambique, como se diz na Bahia. Tirar dinheiro dos bestas que não querem ou não estão preparados psicologicamente para lidar com o animal que tem ali na casa delas ou o problema que tem na casa delas. Então, elas vão lá e pagam, tiram dinheiro do bolso para ouvir uma loucura dessa que cigano falava na praia 30 anos atrás, tá? Cuidado! Cuidado com o que vocês compartilham, Cuidado com as brincadeiras na internet também, porque as próprias brincadeiras na internet contribuem para a gente chegar onde a gente chegou, tá? Tudo que eu falei para vocês que a gente vem fazendo nas últimas décadas, de uma década pelo menos para cá, contribuiu para a gente hoje receber esse tipo de mensagem com tanta facilidade. é a geração que não é mais frágil, é a geração ináptica que não existe mais. A gente não sabe mais lidar com nada que... Como é que você vai chamar alguém para a sua casa porque tem formiga no seu banheiro? Você vai chamar um cara que vai detetizar a sua casa? É o máximo que você pode fazer com lógica. Você chamar alguém para ir lá e conversar com as suas formigas, você precisa de ajuda, é sério, cara. Você precisa de ajuda. Você, ser humano, se você chegou nesse ponto, alguém tem que sacudir você e falar assim, cara, você não está bem. Você não está bem, você precisa de ajuda de verdade. Eu acho que as pessoas não têm mais amigos, elas não conversam e não têm mais ninguém dentro do universo pessoal e familiar que muitas vezes tem coragem de dizer assim, uma mãe, um irmão, um amigo, um primo que vai falar assim, sacode aí, velho, sacode que você não está bem. A partir do momento que você acredita numa coisa dessa, tem alguma coisa muito errada com você. e normalmente isso não se manifesta apenas no comportamento com o cachorro, não. Isso se manifesta em todo tipo de comportamento humano que essa pessoa apresenta, em qualquer outro lugar. Então, muito cuidado, cara. Muito, é sério. Isso que aconteceu é sério, esse vídeo é sério, tá? Essa pessoa tinha que ser chamada a atenção de uma forma muito grave mesmo, porque uma pessoa dessa, ela precisa sentar e ouvir de alguém. Ela precisa sentar e ouvir de alguém. com um pouquinho de bom senso o quão devastador é essa postura dela como profissional. Que vergonha, que vergonha ter um profissional veterinário falando uma loucura dessa na internet. Que vergonha ainda, mais do que isso, é ter pessoas ali sentadas, aplaudindo uma asneira dessa. O fato da gente viver num mundo que isso é ok, mostra o quão longe a gente foi. Essa história de meio termo sempre vai ser um problema. Quando a gente vai se afastando do que é certo e errado, a gente vai ficando sempre numa linha nebulosa e a gente começa a perder um pouco do sentido do que é direita e esquerda. E o mundo inteiro tá todo assim, todo assim. Não é só nos cachorros, não. É nisso aí. Isso que a gente tá vendo aqui nesse universo dos cães é só um pedacinho. É uma vírgula bem pequenininha. O resto tá... Se você andar na calçada, você vai perceber. Se você sentar em algum lugar, você vai perceber. Se você começar a ouvir um pouco da conversa das pessoas, você vai perceber. Em outros tempos, qualquer familiar dessa pessoa não ia nem permitir que ela chegasse tão longe. Ia falar, não, não, senta aqui. Senta aqui, deixa eu botar um pouquinho de bom senso na sua cabeça. Olha a loucura que você tá fazendo. O que o nome disso é loucura. Então, muita coisa que antigamente colocava pessoas na ala psiquiátrica, hoje coloca as pessoas num pódium pra elas serem aplaudidas. Cuidado, tá? Cuidado, gente. Cuidado com isso. Cuidado mesmo. Indignação é pouco numa hora como essa. Todo o trabalho que todos os profissionais sérios têm pra treinar cachorro, pra abrir a cabeça das pessoas, pra mostrar a realidade diferente da fantasia. Uma pessoa dessa chega na internet e fala uma loucura dessa. É revoltante. É revoltante ver como as pessoas estão facilmente sendo influenciadas por coisas que não fazem o menor sentido. Então, vou deixar meu alerta mais uma vez aqui. Pra todos nós, parem com esse papinho de emoção. Então, parem de misturar essas linhas de emoção de cachorro com emoção de gente. Parem com os sapatinhos, com os carrinhos de bebê, com as saias de bailarina, com as perucas pra cachorro e as festas de aniversário. Parem, porque vocês acham que não, mas tudo isso, todos esses pedacinhos, levou o cenário pra onde ele tá hoje. Tudo isso contribuiu pra que uma criatura dessa tivesse hoje o conforto e a facilidade de chegar na internet e vender isso pra uma audiência que estava ali ao vivo assistindo essa loucura, sem falar nada. Por que as pessoas que provavelmente estavam ali não confrontaram ela? Não confrontaram ela porque agora a lei é... Você não pode discordar de ninguém. Você não pode criticar ninguém. Você não pode julgar ninguém, não é essa historinha? Olhe como tudo se cruza. Vocês vão ficando cada vez mais em silêncio, vocês vão perdendo cada vez mais a habilidade de argumentar e de se lembrarem que existe uma coisa chamada raciocínio lógico, tá? Quando você começa a escutar um discurso como esse, em momento nenhum você interrompe, você aceita isso, você deixa isso se proliferar, sem nenhum tipo de confronto ou questionamento, você tá sendo conivente com aquilo ali. Então, prestem muita atenção. Então, de verdade, boa parte de vocês contribui pra isso e contribui pra isso todos os dias. É sério, não é brincadeira. E o mundo do adestramento tá chegando ao fim. O mundo do adestramento, sério, tá chegando ao fim. Se é que a gente já não tá lá. Quem ficou hoje aqui tentando brigar pela lógica são os últimos dos moicanos mesmo. Então, comece a se posicionar de acordo. É agora ou nunca. Esse pessoal aí vai tomar conta do mercado porque a população inteira agora tá dócil. Dócil como leite condensado. Você faz qualquer coisa com a pessoa quando você fala de emoção e o que ele quer. E vamos respeitar a emoção do animal. E vamos ouvir o que ele tem pra dizer. Vocês vão deixar heranças pra cachorro. Já tem gente brigando na justiça pra dar pensão pra cachorro. Tudo isso faz parte desse mesmo mecanismo. Prestem atenção. Isso não é um caso isolado. Isso não é um momento isolado. Isso já existe, já existe há bastante tempo. E tende a ficar cada vez pior. Tem coisas até que eu gostaria de falar aqui, mas eu acho que ainda não cabe nessa live. Mas presta atenção, gente. Presta atenção, tá? Quem quiser compartilhar isso como alerta, absolutamente compartilhe. É importante. Muita gente tem compartilhado. Mas falem a opinião de vocês. Falem a opinião de vocês. Eu falo isso o tempo inteiro. Quem se cala, consente. A gente tem se calado e tem se calado há muito tempo. Acordem pra realidade. E comecem a conviver com pessoas que têm mais... Tem um pouco mais de raciocínio lógico ativado, tá? Pra vocês amanhã não caírem nessa armadilha e não ficarem reféns desse tipo de profissional maluco, tá? Porque isso aí é insanidade mental. Literalmente. Isso sim é insanidade mental. E se a gente quisesse traduzir pro lado de marketing, é ganhar em cima da sua insanidade mental. Vai ter muita gente, tem muita gente ganhando dinheiro. E muito dinheiro com isso. Há muito tempo. E vão continuar ganhando, porque vocês permitem isso. Vamos expor quem não presta nesse mercado. Tem que expor mesmo, tá? Chega de empurrar isso pra embaixo do tapete. e deixar pra lá. Tá na hora da gente começar a acordar. Ou a gente retoma o nosso papel de pessoas com raciocínio lógico. Ou então esquece. Amanhã, quem tá dentro do canil, somos nós. Entendeu? Então presta atenção como os papéis estão sendo invertidos. Então vamos começar a prestar atenção nesse tipo de coisa, tá? É revoltante mesmo a gente ter que viver isso hoje em dia. Mas a gente precisa falar. Então fica a dica aí pra vocês. Mas eu espero que vocês prestem atenção nisso. Levem isso a sério. Isso é mais um momento crítico do mundo do adestramento. E é mais uma coisa lamentável que a gente tem que viver hoje em dia por causa de pessoas desse tipo. Tá? E quem contribui com isso é quem aceita, quem paga por esse tipo de serviço, quem prolifera isso como uma coisa bacana. Então tomem bastante cuidado, tá? A realidade tá batendo na porta e ela não é bonita. É agora ou nunca que a gente reage. Tá bom, gente? Beijo enorme. A gente se vê em breve. No próximo...